Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Middle Earth Shadow of Mordor O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escuro Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série E bora lá continuar Falou Obrigado, por favor me ajude a resgatar meu irmão, ele é teimoso demais para trabalhar para esses Urux Guardião, obrigado Vamo lá, vamo lá, já estou de saco feio que eu... Vem o Tork! 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 Clica no chão! Vem o Tork! Vem o Tork! Vem o Tork! E aí, tem uma torre ali, o que vocês acham de ativar ela, seria uma boa né. Ah, tem espalhadas aqui também. Ah, não. Ah, não. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora velho. Caramba, eu fui mexer nele. Eu não entendo esses poderes, Espectro. Melhor eu não entender velho, seria mesmo. Falhaço. Nem compreendo o que aconteceu comigo, mas vou usar toda e qualquer arma que me ca... Ah, mudou a missão pra cá. O que é isso, cara? Não escutei uma coisa lá. A imagem deles, escuro e corrompido ainda que poderoso. O que é isso, cara? Um escravo fugiu. Vou te matar. Cala a boca, batendo nos escravos, cara. Batendo na galera sem defesa, palhaço. É, é, é. Tô ajudando, tô ajudando, calma. Batendo na galera sem defesa é foda, né, cara? Tô ajudando. Pode ter qualquer coisa, amor. Essa expulsão já tá cumprida. É, o objetivo tá ali. Só manda levei uma... Uma pancada com aquele cara de rochas. Alô. Tem que ter que fazer, cara. Vamos ver quem consegue beber mais grog. Tem que ter que fazer, cara. Vamos ver quem consegue beber mais grog. Tem que ter que fazer, cara. Tem que ter que fazer, cara. Tem que ter que fazer, cara. Hark. Tem que ter que ir. Tem que ter que mulher. Tem que ter que estar cumprida. Tem que ter que ir, cara. Tem que ter que estar cumprida. Tem que ter que ser. Pega no chão! Pega no chão! Bota aqui, cara! Bicho homem! Nossa! Perca sua mente! Ihhh! Cabeça de fogo, cara! Chava um pouco quente aí, não? Cabeça de fogo! Há aqui! Vão as amazes! Cabeça de fogo! Brindo! Pega no chão! Cabeça de fogo! Tem mais uma missão aqui, cara Chega de viver para os maus Uruks Erme! Uruk mata Uruk mau, mata homem também Eu sou forte demais, vou te matar sozinho mesmo Sai, meia Deus do céu Como isso? Sai, meia Deus do céu Sai, meia Deus do céu Eu sou você Tem Ah velho, foge um pouco Ah, é muita apelação cara, coloca 10 mil soldados aí para eu matar Vou te matar velho, vou te matar Mesmo se eu morrer aqui Vamos deixar você em morro Não vai cortar minha cabeça Está pronto, guardião Vem, meia Deus do céu Vem, meia Deus do céu Vamos comer, carcaça Lute! Sangue! Forra! Você não vai vencer! Nem tem como fugir! Eu vou destruir você! Nossa, o cara tá atirando com flechas, cara. Eu apertei... E aí, ó! Um dos defeitos desse jogo são esses, galera. Eu não tô chorando, não. É sério mesmo. Ele não obedece aos comandos, cara. Homem morre agora! Urk é promovido! Ah, vai se fuder, cara. Sério mesmo. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Sai, sai, sai. Me bota 10 mil soldados e eu tenho que salvar o... os caras lá. Os caras vão fazer o seguinte. Vou acabar com esses bosses aí, cara. Eu tô de saco cheio desse jogo. Sério mesmo. E aí, ó! Ninguém falou que não tava... Cala a boca! Cala a boca, cara! Cala a boca, cala a boca! Eu não quero, não quero... Cala a boca, velho! Se não ajuda a passar em nenhum... O que eles... servem a seus fins! Devemos ter cuidado para que ao buscar destruí-lo... Não nos tornemos seus servos! Né? Não! Nó, Karagor! Karagor! Sério, ninguém falou pra eles que os controles não estão respondendo direito? Aquilo o caminho, pô! Tem alguém rondando? Tem alguém. A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, acabei de matar esses caras, velho. O que que tá rolando aí? Nada aqui. Não tá ouvindo coisa. Olha se era alguma coisa. É a vitamina ou longe. Ai, tá voltando, velho. What the fuck, cara. Alguém matou ele? Teve uma morte bem aqui. Ferrou, cara. Eu acho que não saíram de vaqueiro. É mais fácil matar ele. Pena que eles não gostem de queixar, cara. O que foi isso? Tá uma sacerdota aí. Tem foda aqui. Cuidado. Chega de esconder. Aparece. Luta. Vamo lutar, né, cara? Nossa. Vamo lutar, né, cara? Nossa, 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 nossa. São três gigantes, cara. Caraca, eu tô fudido. Tô fudido aqui. Olha lá. Meu Deus. Não vale, cara. As coisas aqui não precisam de piorar. Faz os homens sofrerem mais. Vamos chamar a atenção deles pra cá. Vamos ver se eles virem aqui. Vamos ver se eles virem aqui. Todo mundo. Calma. Nossa senhora! Deixa eu entrar na jaula com esses idiotas, eu espago eles tudo nas grade! Eu vejo você! Eu vejo você! Eu vejo você! Eu vejo você! Ele deu no pé! Que covarde! Que covarde é você que está chegando com um milhão de pessoas! Não liga o que era! Ao trabalho! Minha mão vai começar a tremer se eu não arranjar logo uma boa luta! Nunca vi tanto sangue... Que covarde! Eles estão tramando alguma! Dá pra sentir o cheiro no ar e aposto contigo um barril de croque que é armadilho contato! Eu vou levantar o farol! Que covarde é ele até embora! Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Eu Нет! Não liga! Não liga! Não liga! Mas vale! Será que quando você esfora, Sermonis, dá pra ver toda a covardia? Alguma coisa se mexeu pra lá! Nossa, tem um quarto boss aqui, cara... Guardião! Aqui estamos nós, da natureza! Gostei! Seus gritos vão mais longe com o vento! Isso aí, galera! Tô numa base bem louca aqui! Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo! Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!